Vamos falar um pouquinho sobre inclusão no mercado de trabalho? Hoje, você vai conhecer com a gente a história da Isabelle, uma estudante da PAI, que é a Lidia Antônio Carlos, que passou na Universidade Federal e vai seguir um sonho. História de superação, força de vontade e crescimento pessoal. Olha isso. Ser diferente não é o problema. O problema é ser toletado de forma diferente. No quadro, o lema que a Isabelle carrega com ela, uma frase que se tornou um mantra e que impulsionou um sonho. A história da moradora de Antônio Carlos nunca foi fácil, ou muito menos, impossível. Ela nasceu de uma gravidez de risco, que teve ainda mais problemas pela decisão dos médicos em aguardar o parto normal, mesmo após a bolsa ter estourado. Quando veio ao mundo, a Isabelle estava sem oxigênio e precisou ser reanimada, ficando 19 dias na UTI neonatal. Como consequência, foi diagnosticada com paralisia cerebral. 17 anos depois, a deficiência está muito longe de ser uma limitação. Quando eu me desliguei da fundação, quando eu tinha 10 anos, a fundação sugeriu para que eu vinhesse, para uma pai, para continuar o meu desenvolvimento. Fui para a Pai de Ibuassu, lá fiquei 10 anos. E em 2019, quando inaugurou a nossa pai de Antônio Carlos, eu vim para cá e foi aí que eu descobri o que era pedagogia. Com a rápida evolução da aluna, que ia à escola estadual pela manhã e frequentava a pai no contraturno, faltava mais um empurrãozinho para que tudo se encaminhasse de vez. Esse programa é um programa de duração de 5 anos, ele começa com uma iniciação ao trabalho, depois uma qualificação, uma pré-qualificação, e depois, dentro desse programa, eles têm momentos que eles vão estagiar, que eles vão saber como fazer um currículo, como vão se comportar no local de trabalho. A Isabelle começou na nossa pai, na turma do AEE, onde ela começou com algumas dificuldades, então, com a força de vontade que a Isabelle tem, que é muito grande, ela determina onde ela quer chegar e ela vai atrás disso. Com essa determinação dela, que a gente foi vendo que ela foi dando uma melhora muito boa, a capacidade dela foi cada vez aumentando mais, e a busca dela por isso. E foi justamente aqui na PAI que o sonho da Isabelle começou a se tornar realidade, em situações do dia a dia como essa. Ela percebeu que gostava muito de ver as outras professoras trabalhando, e também gostava muito de ter o trato, o contato com crianças mais novas. Foi aí que ela encasquetou, decidiu que queria fazer pedagogia, se inscreveu no vestibular e foi aprovada na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu pedi ajuda da minha atual professora da PAI, a Leidiane, e ela me ajudou com todas as... não só me ajudou com as questões burocráticas, mas também me incentivou. Então, foi aí que foi surgindo essa vontade maior de me inscrever. Ela me apoiou, meus pais também me apoiaram, eles me incentivaram. Também, o que me ajudou foi o cursinho, para ele vestibular que a prefeitura de Antônio Carlos proporcionou. Além do ensino tradicional e da PAI, a Isabelle também contou com o apoio do programa A Prova AC, promovido pela Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. A Prova AC foi sonhada, foi pensada para ajudar os nossos alunos, os nossos estudantes, jovens principalmente, a buscarem o seu sonho. Como eu falava, especialmente da Isabelle, que ela é uma confirmação que quem tem sonho, quem tem força de vontade para correr atrás dos seus sonhos, eles sempre se realizam, as portas sempre se abrem. E a Isabelle, ela foi uma das alunas mais assíduas do nosso projeto A Prova AC, que é um projeto de pré-vestibular gratuito, oferecido pela Prefeitura de Antônio Carlos. Para uma das professoras da Isabelle, o orgulho não tinha como ser maior. É um orgulho. Desde que eu conheci a Isabelle, ela disse que se inspira muito nos profissionais que temos aqui dentro, né? E ela disse que vai levar um pouquinho de mim com ela. E isso é um orgulho enorme. Quando eu li o nome dela, ela me ligou da manhã. Foi emocionante, assim, porque ela é um orgulho. E eu acredito que ela voltando aqui, realmente vai ser para mostrar para todos que todos temos essa capacidade, né? De sonhar alto e realmente alcançar. Quando finalmente o resultado do vestibular foi divulgado, a emoção foi gigante. Para a Isa e para a família dela, que também é composta pela APAI. O curso de pedagogia na UFSC começa em agosto, no segundo semestre. E a ansiedade já está a mil. Tanto pela experiência, como pela prova viva de que nada segura quem realmente quer alguma coisa. Qualquer um que sonha dá para chegar com força de vontade. Eu passei na UFSC, Porque acredito que qualquer criança especial consegue, basta acreditar em si mesmo. Uma família unida e extraordinária consegue promover resultados também extraordinários. Isabelle, que história incrível a sua. Um verdadeiro exemplo, né? De superação e de força de vontade. Acho que você disse muito bem, né? E sonhos são para isso mesmo, né? Para serem realizados. Continue buscando os seus. A gente vai estar aqui torcendo muito por isso. E o nosso país? A população? Será que é uma das mais ansiosas?